Uma família foi cruelmente assassinada ontem em Palmas. Os detalhes dessa barbaridade você vê agora aqui na tela com a repórter Rebeca Branco que conta pra gente. Rebeca! O homem foi degolado, mãe e filha mortas a facadas. Na casa, vestígios de um assalto. Porta arrombada, falta de objetos de valor como televisão, fogão e uma caminhonete. A família morava em uma fazenda que fica a pouco mais de 30 quilômetros de Palmas, no sul do Paraná. Vizinhos e um parente das vítimas sentiram a falta dos três que desde domingo não apareciam. Os corpos do pai de 70 anos, mãe de 58 e filha de 26 foram encontrados em um rio perto da casa da família. A caminhonete foi encontrada queimada em um bairro de Palmas. Ninguém foi preso até agora.